Um ônibus de turismo que levava passageiros de Brasília para Foz do Iguaçu foi assaltado na madrugada desta quinta-feira, na BR-444, em Mandaguari. As vítimas relataram que foram rendidos alguns quilômetros antes da Praça do Pedal de Mandaguari, que fica na rodovia BR-376, mas não souberam precisar o horário em que foram abordados pelos bandidos. O senhor também estava no ônibus no momento ali, Gustavo. Como é que foi? A abordagem, igual eles fizeram no ano passado, eu tiro. Só que ano passado deram três tiros só no ônibus, esse ano deram um tiro só de doze. E mandaram parar, o motorista parou, aí já entraram lá dentro, encapuzados, já mandaram todo mundo na cabeça. Aí mandaram pegar os pertences, celular, relógio, dinheiro. O senhor acha que são as mesmas pessoas? Do ano passado? É. Sim. A voz é parecida? Igualzinha. São educados? São educados. Só que chega atirando? É, chega atirando para abordar o motorista e o motorista parar. Aí eles conversam numa boa, mas leva tudo. Leva tudo. Os assaltantes dispararam contra o parabrisa do ônibus, obrigando o motorista a parar. Depois de rendido, ele recebeu a ordem para dirigir até um canavial, na área rural, onde os passageiros tiveram dinheiro e pertencem pessoais roubados. O senhor chegou a ver o momento? Como é que foi? Eu só vi, ó, e deu um tiro mesmo. Antes eu não vi nada. O tipo de arma que ele usou para atirar? Uma doze. Uma doze? E ali passou bem perto o senhor, né? Ah, passou bem perto. Aí depois ele entrou dentro, aí continuou o assalto e mandou ele virando. Ficou na perda do pedágio, voltando perto da panga, depois que ele mandou ele entrar no assalto do pedágio. E os elementos, em quantos vocês sabem? Em três, no ônibus e no segundo carro. No carro? O senhor lembra do carro? Não, os passeios falaram que é um dufo, porque eu nem cheguei a ver, só vi o vulto, a hora que ele tirou e os filhados nem trabalham. Por volta das quatro e meia da madrugada, as vítimas conseguiram deixar o local e pedir ajuda no posto da PRF na BR-376. Eles foram encaminhados para a delegacia de Maringá, onde o doutor Leandro deu entrevista à nossa equipe de reportagem. Bom, a gente tem notícia que a gente sabe já que existe mais de uma quadrilha atual na região. A gente, é a última que cometeu o latrocínio do dia 21, a gente sabe que foi uma. Nós já prendemos sete pessoas, inclusive o autor dos disparos está preso aqui, tem mais umas três ou quatro a serem presas. Só que a gente tem conhecimento que há uma outra quadrilha atuando aqui na região também, que é composta por foragistas da justiça. Esse é o maior trabalho, nesse caso, é mais dificultoso porque nesses anteriores eles haviam endereços, a gente conseguiu prender-os. Essa outra quadrilha, como são foragidos, eles não têm endereço certo. Eles fazem os assalos, normalmente às vezes vão para o Estado, às vezes vão para o Paraguai. Então a nossa dificuldade é localizá-los e prendê-los. Então a gente já tem identificação de vários, até agora esse roubo que aconteceu hoje, nós já mostramos fotos para várias pessoas, elas indicaram alguns possíveis autores, então que a gente já tinha conhecimento que sejam eles. Então a gente acredita que tem mais de uma quadrilha agindo, a gente prendeu uma e ainda tem essa outra para ser preso. Então a gente está trabalhando para prendê-los também e para tentar parar esses roubos. Quando a gente prendeu os primeiros, houve um tempo que parou, porque eles ficaram com medo, aí viram que era da outra quadrilha e que eles não estavam sendo presos, aí começaram a agir de novo. Agora a gente vai tentar, vai estar trabalhando para localizá-los. Assim como a gente está prendendo alguns, a forma de ter notícias que eles estão em algum local, vamos lá e prendemos. E essa quadrilha a gente vai trabalhar também para prendê-los. A gente vai trabalhar também para prendê-los.